Opa, e aí pessoal, beleza? Calma aí. Não sei se vocês estão que nem eu, assim, meio maluco, né, por Pokémon GO, que eu fico acessando o jogo toda hora, vendo se ele vai conectar ou não, né? E aí, ó, tá conectado, né, cara? Procurando lá um Pokémon, mas aqui no Brasil vocês sabem, né? A gente não tem nada, a gente não tem conexão, nem GPS, nem nada. Mas a gente fica aí aguardando, né? Eu tenho um Pokémonzinho aqui, que todo mundo pega inicial ali. Nada de encontrar mais nada. E se você não sabe, hoje foi liberado o Pokémon GO na Alemanha, galera. A Europa recebeu, então, o Pokémon GO, que tinha somente na Nova Zelândia, na Austrália, no Japão. Eu vi há um tempo atrás aqui, antes de fazer essa gravação, que eles tinham feito uma notificação lá falando que nos próximos dias aí vai ser possível jogar Pokémon GO em outros países. E quem sabe a gente não acessa aí o nosso Pokémon e tá lá, né? Cheio de Pokémon pra gente capturar, porque eu não aguento mais ver vídeo da galera capturando. O pessoal indo atrás de Pokémon, cheio, lotado de Pokémon. E a gente aqui, sem nada, né? Perdendo novamente pra Alemanha. E essa semana, galera, uma empresa gringa divulgou aí uma forma nova de você conseguir capturar o Pokémon. Eles criaram aí uma forma de clonar o smartphone. A pessoa fica com o smartphone jogando ali o Pokémon GO sentado da sua varanda, da sua casa, do quintal. E com o drone, ela coloca outro smartphone nesse drone e joga aí na cidade, no bairro dela, pra procurar Pokémon. E esse smartphone consegue capturar o Pokémon, ir atrás do Pokéstop, pegar todos os itens que eles precisam, sem sair de casa. Tá certo que aqui no Brasil, né? Se você colocasse um drone com o smartphone pra ir capturar Pokémon, não voltaria nem o seu smartphone, nem o seu drone. Você também não ia ter Pokémon nenhum, né? O prefeito do Rio de Janeiro, que praticamente não sei se tem muita coisa pra fazer ou não, mas ele já mandou uma nota lá no Twitter falando pra Nintendo liberar o Pokémon aqui no Brasil antes das Olimpíadas, que acontece agora em agosto. Mas tá aí, mais uma tentativa pra gente chamar a atenção deles pra trazer aqui o Pokémon pro Brasil. Agora, se você tá aí aguardando o Pokémon, que nem minha esposa já falou pra mim, larga a mão disso, pra que isso? Pokémon nem tem aparecendo nada, não tem nada, não tem bichinho, não tem nada. Pois é, mas amanhã ou depois pode surgir, então já fica aí com o seu Pokémon GO ligado, porque não se sabe a hora nem o dia que ele vai aparecer aí no seu celular, ok? Com certeza eu vou trazer aqui pra vocês, mostrando alguns Pokémons que eu vou conseguir pegar. Eu não sei como que eu vou trazer, né? Se eu vou filmar, se eu vou correr, se eu vou andar, se eu vou de bicicleta. Mas tem que tomar muito cuidado também que no Brasil, galera, todo mundo vai perder o celular pros ladrões. Eu já quase perdi meu celular um dia que o cara passou de bicicleta assim, ó. Eu não estava capturando Pokémon, porque no dia não tinha ainda Pokémon GO, mas ele chegou, deu um tapa no meu celular assim, ainda bem que eu tava com as duas mãos segurando, mas quase que ele levou embora. Agora, imagina você capturando Pokémon GO, vai ser um desastre o pessoal aqui do Brasil tentando pegar o Pokémon e perdendo o celular, perdendo carteira, perdendo tudo, né? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mais novidades de Pokémon GO, eu pretendo trazer aqui pra vocês algumas coisas. Se você achou interessante essas notícias, deixa aquele like aí pra ajudar na divulgação. Lembrando que eu vou deixar o link falando sobre o Drone aí, Dronemon, que o pessoal chama lá, a empresa gringa que fez o Drone pra pegar Pokémon GO. Vou deixar o link na descrição pra você ver o vídeo completo deles. Eu não quis colocar aqui nesse vídeo justamente pra não dar problema de flag e tal, e a produção do pessoal foi eles que fizeram, então não compensava eu colocar aqui no vídeo expondo pra vocês. Então vai lá, assiste o pessoal que fez lá o Drone, é bem bacana, bem interessante. E também deixa aí nos comentários se você já capturou algum Pokémon. Falando aí sobre o jogo também, se você tá ansioso, se você vai jogar ou não, se você tá na guarda, se você acha isso tudo uma patifaria, um monte de molequinho correndo atrás de monstrinho, né? Mas nós estamos aqui, galera. Muito obrigado mesmo pra assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço pra vocês, se inscreva aí no canal pra não perder nenhuma novidade. E até mais, pessoal. Tchau!